Fala, galera! Emerson, viajante do canal, virando com você. Estou aqui no Parque Vila Lobos, onde está acontecendo a Festa de São João, São Paulo 2024. Festa que vai acontecer dia 30, 31 e 2, mais conhecida como quinta, sexta e sábado e domingo, um feriadão prolongado de Corpus Christi. Apesar do evento ser gratuito, você tem que ir no site da Simpla e pegar um ticket lá, mesmo gratuito, fingir que vai comprar, mas no final não tem que pagar nada. E galera, tem que ficar esperto, o seu ingresso tem horário, o meu é até as 15h, acho que tem várias horas diferentes, e são 3h10 e eles já estão querendo encerrar quem tem o ingresso até as 15h, você tem que ficar esperto com o horário do seu ingresso, senão você não entra. Então, repetindo, para você não vacilar e não ficar de fora dessa festa, Apesar do horário da festa ser das 10h às 21h, o ingresso, pelo menos o meu, valia até as 15h. Deram uma tolerância até umas 15h, 15h e 15h, mas depois começaram a barrar as pessoas. Bom, passando o perrengue de quase não entrar, bora dar uma volta aqui e ver os preços? Bora! Bom, e para começar temos a Barraca do Pastel, a R$18,00. Temos aqui a empanada a R$16,00. E tinha uma outra empanada aqui no vidro que estava a R$15,00. Mas não sei qual a diferença. E agora aqui a Barraca do Cuscuz, o Cuscuz tradicional estava R$20,00 e os recheados R$35,00. Entendeu o que que é Cuscuz recheado? Aqui a foto. E agora olha só a Barraca do Acarajé. O Acarajé estava R$35,00, o Arroz de Costela, Darinho, Tapioca e outras coisas R$40,00. E agora a Barraca do Milho, Milho Verde e Bolo de Milho 15 e Cural 18. E na Barraca do Baião de 2, cerca de R$45,00 e R$35,00. E agora uma barraca que me chamou bastante atenção, um Burgues Árabe. Já só esse Burgues de Kafta e um Burgues de Falafel R$42,00 e a Batata R$26,00. E para quem não bebe cerveja também tínhamos barracas de drink aqui na Barraca do Smirnoff. E na Barraca do Smirnoff R$25,00 cada drink. E como vocês podem ver, o espaço era bem grande. Tinha várias barracas, repetições de barracas, então a fila não estava muito grande. Era cerca de 10, 15 minutos no máximo, mas era geralmente menos que isso. E olha só o que eu achei aqui, um sandwich de pernil e hot dog, R$30,00 e R$25,00 os hambúrgueres. E galera, acabei de passar no bar aqui, a cerveja é... Apesar do que a cerveja está no cardápio, que é Itaipava, está R$10,00 a Itaipava normal, R$13,00 a premium. Temos, e falar que tem chope Itaipava, se você ver, tem chope Petra também. Então fica a dica que se você não gosta de Itaipava, dá para pegar chope Petra por R$13,00. E eu achando que isso aqui era a fila do chope, eu achei que dá para jogar daco. E mais uma dica, se você for nessa barraquinha da Itaipava, não adianta você comprar vários chope de uma vez, deixar tudo pago para depois retirar mais fácil, porque você vai ter que pegar a mesma fila, do mesmo jeito de quem ainda não comprou o ticket. E outra coisa que surpreendeu foram as bandas que tocaram, e eu não esperava bandas tão conhecidas. Pelo menos no primeiro dia foi Peixe Elétrico e Circulador de Fulô. Inclusive, vai ter um vídeo aqui especial só do show do Circulador de Fulô. Então, se você curte, a gente se inscreve para não perder. E um outro ponto alto dessa festa, olha esse pôr do sol, olha esse clima, ouvindo um forrózinho nesse final de tarde, esse pôr do sol. Energia incrível. E nessa energia desse final de tarde, bora dar uma volta com mais calma aqui. os ambientes da Festa de São João de São Paulo 2024, aqui no Parque Vila-Lobos. A Festa de São João de São Paulo 2024, aqui no Parque Vila-Lobos. A Festa de São Paulo 2024, aqui no Parque Vila-Lobos. O Parque Vila-Lobos . Isso aí, bom demais, vamos mais com o Circulador de Fulô. Ooooooooooo, bom demais também, essa festa bacana. Muito obrigado pela experiência, obrigado pela sua participação. Tem água, com a gente lá. Vamos ver. Vamos trabalhar agora. Segura. O que é isso? 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 O que é isso?